Música Olá, ainda é tempo de descoberta na UFSM Bromélias. A planta já tem mais de 3 mil espécies. Como é que descobriram mais 3 novas espécies? E já é possível acessar livros digitais na Biblioteca Central. Centro de Ciências da Saúde oferece atendimento de fisioterapia para idosos. Vamos mostrar como foi a presença da Rádio Universidade no Descubra UFSM. Música E os servidores técnicos administrativos de educação da Universidade Federal de Santa Maria paralisaram as atividades ontem. O Dia Nacional de Luta com Paralisação foi indicativo da FASUBRA, a federação do Sindicato dos Técnicos Administrativos. Locais como os restaurantes universitários, biblioteca central suspenderam suas atividades. Uma mesa redonda foi realizada na entrada do prédio da reitoria e foram apresentadas, discutidas, pendências da carreira e o Plano Nacional de Capacitação. Um grupo formado por professores e alunos do Colégio Politécnico do UFSM descobriu recentemente 3 novas espécies de bromélias. A planta tem cerca de 3 mil espécies e 56 gêneros. 40% dessa variedade são encontradas no Brasil. As bromélias têm uma grande importância no mercado de ornamentais. Geralmente, as plantas são usadas nos jardins, sobre as árvores e no chão, formando conjuntos. Dificilmente vai se encontrar projetos que não incluam estas plantas no paisagismo. Desde 2012, este grupo formado por professores e alunos do Colégio Politécnico da UFSM realiza um levantamento das espécies nativas de bromélias do Rio Grande do Sul. Durante as expedições científicas, foram encontradas espécies que nunca haviam sido coletadas ou estavam na literatura. Nessas expedições que a gente fez a campo, em busca dessas espécies, a gente acabou encontrando não só as espécies já conhecidas pelas ciências, já catalogadas. A gente encontrou espécies que não eram, não tinham nomes científicos ainda. E como o objetivo da taxonomia vegetal é descrever todas as espécies, a gente começou a trabalhar nisso, na descrição dessas espécies, até então desconhecidas pelas ciências, como espécies novas. Agora, com os nomes já publicados, as espécies passam a ser reconhecidas internacionalmente. Sempre o objetivo maior foi resgatar espécies da flora nativa passíveis de serem utilizadas no paisagismo, valorizando essas espécies que muitas vezes estão em extinção. E neste processo de feliz coincidência, a gente descobriu espécies novas, que foi um objetivo muito além das nossas pretensões iniciais. A primeira espécie foi descrita em 2013. Ela foi encontrada nos municípios de Júlio de Castilhos e Quevedos, nas margens do rio Toropi. A segunda, publicada em junho deste ano, ocorre nos cânions da região de Cambará do Sul, na divisa de Santa Catarina. Já a terceira espécie é da região de Piratini, às margens do rio Camacua. Segundo o professor que esteve à frente das expedições, novas espécies de bromélias ainda vão ser encontradas. Pela análise, pela nossa experiência, pelos locais que nós estudamos, é provável que nós encontremos em curto espaço de tempo novas espécies para a ciência, que ainda não foram descritas e mundialmente são desconhecidas. As três novas espécies estão ameaçadas de extinção. Pois é, e por conta da ameaça de extinção, o desafio é manter e cuidar essas espécies recém-descobertas. A Rádio Universitária também esteve presente no Descubro FSM, com um estúdio móvel no centro de eventos do campus. Nós registramos esta participação especial. Confira. Estamos aí no Descubro FSM, esse evento maravilhoso que a Universidade Federal de Santa Maria está propiciando para toda a comunidade do Rio Grande do Sul. Até porque a gente viu na sexta-feira e no sábado o número imenso de ônibus que vieram de várias partes do Rio Grande do Sul, trazendo estudantes, procurando saber realmente para que tipo de profissão elas poderão se encaminhar no futuro, continuando seus estudos e depois adentrando aqui na UFSM através dos caminhos naturais, normais, para se ingressar na instituição. Realmente é um movimento maravilhoso, é muito bacana a gente ter esse convívio com o pessoal aqui. E a Rádio Universidade presente, obviamente, porque enquanto órgão de divulgação, parte dos órgãos de divulgação da instituição, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, trazendo também a programação da Rádio Universidade para mostrar para aqueles que vêm aqui, que nos perguntam, que querem saber o que a Universidade, o que a Rádio Universidade faz em termos de comunicação. Obrigada, então, Molina. Bom trabalho aí. Obrigado, obrigado. Agora a gente vai conversar com o Ilo Paim, que está aqui ao vivo. Vamos interromper um pouquinho o programa dele, se dá para conversar com ele um pouquinho. Vamos lá. Olá, Ilo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Satisfação recebê-los aqui no nosso estúdio móvel da Rádio Universidade. Nós estamos transmitindo o programa pelos palcos do Rio Grande ao vivo. E, como o próprio nome diz, pelos palcos do Rio Grande, nós andamos aí por todos esses palcos do Rio Grande do Sul, transmitindo festivais e participando de eventos como esse que está acontecendo aqui na nossa Universidade. E aí, abrindo as portas para que a gurizada conheça o que a Universidade tem a oferecer para o futuro deles. É importante, né? O que está tocando aí agora, nesse momento? Deixa eu acompanhar aqui. Olha, nesse momento nós estamos acompanhando o músico com o Jari Terres. É um trabalho da 28ª Cuchilha Musical Nativista, festival que nós transmitimos, né? E transmitimos a 34ª agora, um sucesso. E no final de semana seguinte, nós... Agora, isso que passou, nós tivemos em Santo Antônio da Patrulha, inclusive trouxemos uma rapadurinha de Santo Antônio, né? Para misturar no chimarrão. Olha, agora eu vou ter que entrar no ar, já está na hora aqui. Convido vocês a acompanhar um pouquinho. Vai lá, Ilo. Pelos palcos do Rio Grande, Rádio Universidade, a rádio que toca cultura. Muito boa tarde a todos, obrigado pela companhia. Nós estamos falando ao vivo do centro de eventos da nossa Universidade Federal de Santa Maria, pelos palcos do Rio Grande Especial Descubra a UFSM. Nós ouvimos na nossa programação... Bom, é isso aí, então. Se você ficou curioso para conhecer e ouvir esse programa, todos os sábados na Rádio Universidade. Bom, está certo, né? Vamos ao intervalo e, na volta, saiba mais sobre acesso a livros digitais na Biblioteca da UFSM. É isso aí, estamos de volta. A UFSM tem novidades para os usuários da Biblioteca Central. Agora é possível consultar o acervo de livros digitais. Para acompanhar o avanço da informação, desde 2013, um investimento foi feito para a implementação de e-books na biblioteca da UFSM. São quase 5 mil títulos disponíveis para qualquer aluno que tenha vínculo com a UFSM. Os e-books são cheios de vantagens para quem utiliza. Porque carregar o livro para o estudante daqui da universidade até o centro é dificulta, né? Porque a maioria dos estudantes faz o uso do transporte público e é muito difícil carregar esse livro até o centro ou até a sua casa aqui no bairro e, para entregar também o livro, ter que trazer de volta. E, com os e-books, há uma maior facilidade de acesso e não há toda essa logística. Além da logística, existem outros pontos positivos, como a possibilidade de fazer anotações nos livros eletrônicos, compartilhar essas informações e tudo isso sem se preocupar com o prazo de devolução. São duas plataformas de acesso, uma com todas as áreas do conhecimento e outra com 14 títulos da área da saúde. E a forma de acesso que o aluno pode ter? Então, ele vai vir até a biblioteca ou dentro da universidade mesmo, através da página da biblioteca, ele vai fazer um cadastro que é muito rápido ali na Evolution e já vai ficar com acesso. Ele pode acessar de casa depois desse primeiro acesso. Então, a Evolution, primeiro acesso, tem que fazer o cadastro dentro da universidade, através da internet, da página da biblioteca. E a base multidisciplinar, que é a minha biblioteca, ele acessa com a matrícula e a senha do aluno. A previsão é que, com mais acessos, a biblioteca digital aumente o número de títulos disponíveis para os alunos. E é isso aí, né? E não deixe de aproveitar mais essa oportunidade que a biblioteca oferece. E atenção, idosos! Um projeto do Centro de Ciências da Saúde oferece atendimento em fisioterapia. As atividades vão ser desenvolvidas de setembro a dezembro. Na segunda e sexta-feira, será entre 5 e 6 da tarde. Os atendimentos ficam por conta dos acadêmicos de fisioterapia e a supervisão da professora Esteli Meireis. Quem tem mais de 60 anos e tiver interesse em participar, pode entrar em contato pelo e-mail que aparece aí na tela ou pelo telefone 8128 1728. Bom, e já que estão falando em oportunidades, temos mais novidade para os acadêmicos. Olá, muito bom dia! Hoje eu venho com oportunidades para os estudantes de graduação da Universidade. Estão abertas, até o dia 5 de setembro, inscrições para bolsas do programa de licenciatura, o ProLICEN. Podem concorrer alunos de todos os cursos de graduação da Universidade e que tenham no mínimo 20 horas semanais e que não estejam no último semestre do curso. Lembrando, então, que as inscrições seguem até o dia 5 de setembro. O processo seletivo conta com análise do currículo látis e entrevista. Outros requisitos, documentos necessários e o cronograma de seleção você encontra no site da Pró-Reitoria de Graduação. Mais informações pelo telefone 3220-8187 ou pelo e-mail prolicenprograde.ufsm.com Felipe Laude, para o Jornal da UFSM. Bom, quem já fez parte do projeto Volver está sendo convidado para contar suas histórias e recordações da sua época. O convite está na fanpage do Facebook. O slogan da campanha é Sua época continua no FSM. Muito correto, já que de certa forma todos que já passaram aqui pela universidade continuam fazendo parte dessa história. Para quem quiser participar, basta enviar um e-mail para o endereço que aparece na tela com o nome completo, curso de graduação e o ano de formação. O Volver é um projeto realizado pelo Petcom, Programa de Educação Tutorial em Comunicação Social. Suas ações são voltadas a todos os egressos. Produz programas de rádio, televisão e o grande destaque é o concurso de crônicas com produções dos egressos sobre a universidade. As crônicas escolhidas são publicadas e já proporcionaram cinco edições de livros. Hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site fsm.br.tvcampus. E se você quiser dar a sua opinião sobre o jornal ou sugerir ideias de matérias, pode enviar um e-mail para tvcampus.com.br que é o novo e-mail institucional da TV. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho